Marina, vamos falar um pouco de São Paulo, então vou pegar o gancho da sua última fala sobre a questão da maconha, do tráfico, vou falar de segurança pública, porque para muitos paulistanos, hoje a prioridade número um, o problema principal é a segurança pública, que teve uma deterioração evidente, a gente vê isso não só nas redes sociais, mas também o número de alguns bairros, é de alguns dias atrás, uma pesquisa que mostra como o bairro mais rico de São Paulo, Itaim Bibi, teve um aumento de quase 50% em furtos, roubos, mas isso é uma tendência generalizada em todos os bairros da cidade. O que você faria para resolver, se você fosse eleita prefeita, para resolver, ou pelo menos para amenizar, para diminuir essa percepção de segurança e resolver a questão da segurança pública em São Paulo para inibir furtos, roubos, especialmente de celulares, que são hoje o alvo, o objeto do desejo dos bandidos, na cidade de São Paulo? Tem muitas coisas a serem feitas e essa é a maior dor mesmo, a gente viu aqui no Itaim, há poucos dias as imagens de um rapaz que estava com o seu telefone, foi abordado por um carro, as imagens mostram que parece que haviam três carros ali, tentaram desbloquear, não sei se fazer uma transferência, acabaram colocando ele dentro do veículo, então além de tudo virou um sequestro. E teve um fuzil naquele caso envolvido. Era um fuzil, então não é um revólver, a gente está falando de fuzil a céu aberto. Eu passei por isso com meu marido, nós fomos assaltados, dois homens armados e eles foram e voltaram em plena luz do dia, três vezes, porque eu acho que ficou claro no Brasil, não é mais a sensação de impunidade, a certeza da impunidade. Mas isso também acontece na periferia. Eu estava conversando com uma mulher no Jardim Ângela, que ela estava levando o filho dela para a creche, para ir trabalhar, muito cedo, porque essas pessoas têm que sair muito cedo para ir para o trabalho e o assaltante não colocou arma na cabeça dela, colocou na cabeça do filho. Então, a gente vê que é o maior problema, porque o paulistano diz que é o maior problema, então tem que resolver. Só que as pessoas olham e dizem assim, não, isso é um problema do Estado e não do município. Errado. Hoje em dia, os municípios que têm tido bons resultados, queda do número de furtos de veículos, de roubo de celulares, segurança, sensação de segurança, o que eles têm feito? Protagonismo. Investimento massivo em homens, guarda metropolitana, guarda civil metropolitana, então a gente precisa dobrar o efetivo da nossa GCM. Hoje, São Paulo tem em torno de 7 mil guardas civis. Quando a gente olha, é o mesmo número do Rio de Janeiro, só que lá a população é a metade, não faz nenhum sentido. E a outra coisa, inteligência. Hoje, as câmeras inteligentes, drones, você pode usar uma série de instrumentos ali para de fato ver onde está acontecendo o crime e também agir. E outra coisa, hoje, com esses equipamentos, você consegue prever o que vai acontecer. Então, você vê quais são aquelas zonas em que você tem uma... E você começa a ver comportamentos suspeitos, um veículo que não costuma ser dali, você consegue identificação facial, ver quem está sendo procurado pela polícia. É óbvio que tudo isso é integrado com o governo do Estado e a polícia militar e a polícia civil. Agora, se a cidade não tem protagonismo, ela fica sujeita à mercê da política do Estado. Então, até para sentar na mesa e conseguir conversar, é importante que você invista. Hoje, São Paulo gasta cerca de 1% da sua arrecadação com segurança. A gente está gastando três vezes mais para tapar buraco. A gente está gastando... Em segurança, a previsão esse ano é em torno de 1,2 bilhões. A gente vai ter um gasto de 4,5 bilhões com tapa buraco, que a gente sabe que depois da eleição vai reabrir. Então, hoje, definitivamente, isso não é uma pauta prioritária dentro do município. E tem como, por exemplo, o nosso prefeito, o prefeito melhor avaliado do Brasil é do novo, é o Adriano Silva em Joinville. E hoje, Joinville se tornou a sétima cidade mais segura do Brasil. Gente, de 5.700 municípios é a sétima. E como? Exatamente com esse investimento em homens, em tecnologia, para que as pessoas voltem a ter uma sensação de segurança. Porque, Carlo, você sair na rua e ter uma arma apontada para a sua cabeça, você não sai na rua. Então, isso muda tudo. Muda o trabalho, muda onde as pessoas levaram para a escola, muda a utilização do transporte na cidade. Então, assim, afeta todo o resto, né? Então, a gente não pode aceitar isso. Só para terminar esse assunto, Marina, porque São Paulo, diferente do resto do Estado, foi a única grande cidade em São Paulo que teria aumento de crimes. No resto do Estado, tivemos uma diminuição e na capital, especificamente, evidentemente, temos um problema maior, né? Você acha que também a abordagem, não só da Prefeitura, mas também, por exemplo, da Segurança Pública, da Prefeitura, em relação a indicar como deve ser feita a abordagem dos policiais, uma certa leniência, um certo laxismo, assim, em relação ao crime, passarão na cabeça, como se diz, né? Em gergo mais popular, contribuiu para que essa percepção de impunidade aumentasse? Se você fosse eleita, você seria mais dura? Mudaria a abordagem policial? Com certeza. Mostraria que os policiais têm direito, sim, de ser mais incisivos nas abordagens? Ou isso cria problema, por exemplo, na turma dos direitos humanos? Eu não tenho dúvida com isso. E, aliás, eu peguei um gráfico desde o governo da Marta até agora. A gente está, realmente, com o número de roubos praticamente no pico, mas foi pior no Haddad. E, quando você compara, você vê que lá na época da Marta também foi bem pior do que as administrações anteriores e depois. Então, assim, apesar de, quando você olha no longo prazo, a parte de homicídios ter tido um declínio, a gente vê que essa parte da criminalidade de roubos, né? Que é com arma, você vê que ela teve picos e foi pior ali, né, da Marta do que depois. E, depois, no Haddad, hoje está abaixo do que foi no Haddad. Então, é óbvio que a postura do prefeito em relação à bandidolatria importa. Então, se você acredita que o bandido é a vítima da sociedade, meu amigo, vai ter, vai ser pior, entendeu? Agora, se você acredita que não, a sociedade é vítima do bandido e você age assim, isso faz uma diferença. A mesma coisa, a gente vê a situação da Cracolândia. Na época do Haddad, a gente teve uma explosão do número de usuários de drogas ali naquela região. Então, ali foram mais de 4 mil usuários. Hoje, a gente está falando de um pouco mais de mil, mil e quinhentos, depende das estimativas. Mas é óbvio que ali teve um pico. Por quê? Porque você estimulou com a Bolsa Crac, dando toda a infraestrutura. Você contratava o cara para varrer a rua uma vez por semana, pagava ali. Ali você tinha, além de tudo, um aumento dos preços na época do pagamento. Então, assim, você financiou o tráfego. Dava moradia para as pessoas usarem ali. Então, toda uma política errada, que hoje me preocupa muito, porque o candidato da esquerda que está à frente nas pesquisas, quando ele fala, se você lê o que ele fala, é exatamente a mesma coisa que o Haddad dizia. Então, assim, eu acho que a situação está bem crítica. Não tenho dúvida que ela pode piorar. Infelizmente, infelizmente. Mas está longe de... A gente sente isso, né? Esse medo que a gente tem de sair na rua mostra isso. A questão da Cracolândia, para terminar o assunto segurança pública. Como que você resolveria o problema da Cracolândia? Qual seria a solução, na sua opinião, na visão do Partido Novo, para esse problema que, aparentemente, está criando... É quase não resolvível e está criando uma série de problemas enormes para os moradores e os comerciantes do centro de São Paulo. Os problemas públicos são complexos, mas eles têm solução. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Solução? Tem. Eu costumo separar em dois grupos. Primeiro, uma questão que é do tráfico. Você, hoje, aceita o tráfico a céu aberto no meio da cidade. Então, isso é um ponto que não tem outro nome. É segurança, ponto final. O outro ponto são os usuários. E aí, nos usuários, Carla, eu gosto de separar em três grupos que têm tratamento diferente. Uma parte é segurança também. A gente está tentando levantar esses números, né? Pela lei de acesso à informação, não obtivemos ainda. Mas o governador Tarcísio, nas últimas entrevistas que ele falou sobre o tema, ele disse que eles estavam monitorando o fluxo e que mais da metade do fluxo é de pessoas procuradas pela polícia ou que têm passagem pela polícia. Então, é um problema de segurança também. Ou seja, devem ser presas. Essas pessoas têm que ser presas estando lá na Cracolândia. Se elas estão procuradas, elas têm que ser presas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo grupo são as pessoas que são dependentes químicos que já estão lá há muito tempo. E aí, mais da metade estão mais de cinco anos. Dez anos. Então, esses são crônicos. E aí, nesse caso, você precisa, sim, da internação compulsória. Eu defendo isso. Não cabe a um prefeito. Mas precisa, com um laudo médico, hoje isso é permitido. E algumas cidades, por exemplo, Florianópolis, acabou de regulamentar. Tem outras cidades, como Rio de Janeiro, que estão regulamentando isso para, de fato, poder encaminhar e fazer um trabalho junto com a comunidade médica ali. Porque é um problema grave de saúde pública. E, de novo, pessoas que estão nessa situação há mais de cinco anos, elas já não respondem mais por si. E aí, você tem um terceiro grupo que merece toda a assistência do município. Que são aqueles que perderam o emprego, que brigaram com a família, mas que estão nessa situação há pouco tempo. Que você precisa, de fato, de um trabalho forte de assistência social, de reinserção ao núcleo familiar. Porque essas pessoas, dependendo, elas precisam voltar aos poucos. De habitação, de volta ao mercado de trabalho. São recuperáveis, na nossa opinião. E elas querem, elas estão ali, elas estão oferecendo a mão para você. Você tem que dar a mão e fazer o todo possível. Mas você vê que não é só... Então, assim, é um problema complexo, que envolve várias esferas, mas ele tem solução. E eu acho que o primeiro ponto é detectar cada grupo e agir de acordo.